Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Laura, professora de Biologia da Alternativa e eu vim aqui dar para vocês umas ótimas dicas para vocês arrasarem no vestibular desse ano e agora com dicas do PS2. Para o PS2, tenham em mente genética, sempre, sempre genética e quando nós falamos em genética, saibam a diferença entre fenótipo e genótipo, sendo que o genótipo remete exclusivamente aos genes, às cargas genéticas vindas dos alelos e o fenótipo leva em consideração também o ambiente. Então o fenótipo é gene mais ambiente. Vocês também precisam ter fresco na cabeça como se faz análise desses genótipos e fenótipos quando apresentarem para vocês um heredograma e pedirem para vocês analisarem quem é que tem característica recessiva, quem é que tem característica dominante, porque isso vai muito provavelmente estar associado a doenças. Quando nós pensamos em doenças, também podemos lembrar de mutações. Mutações é tópico recorrente na UFSM. Então lembrem o que é uma mutação por deleção, por exemplo, ou uma mutação por substituição, que são aquelas que geralmente vão fazer alterações mais simples dentro da sequência dos aminoácidos, mas comprometem muito as proteínas. Por fim, dentro de genética, lembrem da relação entre DNA e proteínas. Lá daquela parte do fluxo gênico dentro do PSU em que nós temos a tradução do RNA em proteínas, mas que se nós tivermos algum defeito dentro do DNA da pessoa, nós vamos ter uma proteína mutante. Então, essa mutação entra na parte genética e é bom vocês terem isso em mente, saber reconhecer as partes dentro do DNA que podem ter sido trocadas e de como isso teria sido originado. Dentro do PS2 também, alguma coisa que nós estamos apostando alto esse ano, evolução, principalmente especiação. Por quê? Esse ano é centenário de Alfred Wallace, que é um pesquisador da mesma linha do Darwin. Ele trabalhou com seleção natural. Ele, na verdade, teve a mesma ideia que Darwin, como os animais evoluem através do passar do tempo. Então, tenham em mente como ocorre a especiação. Outra coisa também, características da seleção natural. O que os animais passam, que seleção natural tem a ver com aleatoriedade, tem a ver com a seleção daquele mais adaptado ao meio. Por fim, nós ainda vamos lembrar de ecologia. Ecologia, gente, é sagrado cair no FSM. Eu nunca vi um ano em que não caiu ecologia. Grifando que faz tempo que a gente não tem questão de bioma. Então, é bom vocês darem uma lidinha e lembrarem principalmente características dos biomas que nós temos no Brasil. Quem é que tem árvores retorcidas? Por que tem árvore retorcida? Quem é que tem folha caduca? Quem é que não tem folha caduca? Mas também, as coisas assim, dogmas dentro da ecologia. Que energia é unidirecional. Energia não volta para dentro das cadeias tróficas. Enquanto a matéria é cíclica. A matéria volta porque ela começa nos produtores e é trazida de volta pelos decompositores. Enquanto a energia também é colocada dentro da cadeia pelos produtores, mas ela diminui ao longo dos níveis. E por fim, não confundam nível trófico com consumidor primário ou consumidor secundário ou mesmo produtores. Isso é dito de se ter uma questão com uma imagem e pedindo para vocês identificarem e eles vão confundir vocês dentro das alternativas. Fiquem tranquilos, estudem o que vocês acharem que precisa, mas principalmente não se apavorem. O vestibular é de vocês e nós estamos aqui desejando uma boa sorte para todo mundo e eu espero ver todo mundo ano que vem na UFSM.